Música E aí meus amigos, mais um vídeo Estamos num lugar diferente, aqui é o meu quarto Eu acho que eu mostrei ele em um vídeo só, bem pouquinho E hoje eu vou falar sobre ele Eu estou arrumando ele, organizando, do jeito que eu quero Personalizar ele, numa banda que eu gosto O Cian Shade, que é uma banda japonesa DJ Rock dos anos 90 Eu gosto muito dessa banda desde 2002 Eu tinha 9 anos, quando eu vi a primeira vez E eu acho que já tem um ano e meio, mais ou menos, que comecei a fazer as camisetas E aí eu decidi organizar esse quarto Em tema deles Na outra casa onde eu morava não tinha como Eu dormia na sala, no sofá E gravava tudo lá na sala E agora como tem o quarto separado, eu consegui separar o estúdio de gravação com música e jogos E esse é o meu quarto Até lembro que uma vez eu ouvi de uma pessoa Na hora do descanso eu tinha que mudar de local do lugar onde eu estava gravando Porque se não não descansa direito Depois eu parei pra pensar e não é que é verdade Depois que eu comecei a ficar aqui no quarto pra descansar Mudou totalmente Consigo descansar melhor em tudo E colocamos a TV aqui já Provavelmente Vou colocar uma tela maior aqui E passar essa TV Pra cá Onde já tem O fliperama Sim, vai ter um fliperama E também vai ser modificado com o tema de Cian Shade Vai ficar aqui Eu não sei se eu vou fazer já com base Ou se vai ficar a TV Eu não sei exatamente como é que vai ser Mas já tem um fliper aqui Aqui eu vou pôr o ventilador Então ele vai ventilar diretamente pra cama E eu já peguei esse expositor Certo? Que eu vou mandar fazer os bonequinhos deles E vou colocar nessa parede aqui Nesse lado Né? Aqui tem um banheiro, tem uma suíte Não é nem tendo suíte, tá? Vou viver Vai ser aqui Eu tô pensando em pôr um espelho do lado Vou tirar esse guarda-roupa E vai ficar araras com as camisetas Pelo menos duas araras de dois andares E tem bastante camiseta pra fazer Aqui o primeiro quadro Do Hideki, o vocalista Esse show é o show de 2007 Que eles fizeram em homenagem ao produtor deles que faleceu E eu já peguei aqui também o criado mudo, né? O criado mudo Coloquei um reloginho Que a gente vai É... Modificar ele pra ele virar tipo um abajur Vai virar um abajur shade E... Tá aqui a cama, né? Também vai ser tudo personalizado Vai ficar um eledon shade Travesseiros shade E o Tails tá aí, ó Já tem 23 anos que eu tenho esse Tails Fica aí o Tails Já que roubaram o meu Sonic Mas eu permanecer o Tails E essas paredes aqui O Victor deu a ideia de colocar a cortina aqui Põe uma cortina preta aqui E as paredes a gente vai colocar tudo de quadro Então como a gente já tem o primeiro quadro Né? Só pra começar A parada Então vai ser tudo de quadro aqui E como vai tá as araras Vai dar pra pôr mais quadros aqui também Né? Onde tá o guarda-roupa Joe, por que você tá fazendo esse vídeo? Porque eu vou mostrar o antes e o depois Eu já peguei outras coisas também pra estampar Mas esse é outro método de estampar Já vai ter a toalha shade Toalha de rosto Vou comprar de banho também E os tapetinhos, ó Isso aqui pra pôr no banheiro Já tem, né? Só falta estampar E aqui vai ficar debaixo da cama Fica legal aqui Então vai ser estampado também E o tapetinho vai ficar aqui, ó Bem na entrada do banheiro E agora vamos mostrar as camisetas atualizadas Né? Eu tentei colocar na ordem Que foram feitas Que foram lançadas Como esse aqui é o símbolo principal Eu sempre coloco o primeiro Né? E... Essa é a nova Na turnê de 98 Essa aqui é de 99 Essa aqui é de 2000 E eu descobri um site Que tem mais de 30 novas camisetas E eu vou estar fazendo elas Por isso que eu quero pegar mais duas araras Pra colocar todas elas, né? Ó essa aqui que bonita Pra mim é uma das mais bonitas Essa aqui é a minha preferida Essa daqui Tá até mais usada Bem legal Tem algumas que tá lavando Essa aqui é de carreira solo do localista Essa também Essa aqui é a outra banda Que ele montou depois 21 grãs A banda que o baixista montou depois A turnê do baixista Music Bass Aqui é de manga longa Né? Se eu tinha feito de manga longa Eu tô usando uma manga longa Tem blusa também Eu fiz 5 blusas até o momento Que tava frio, né? Eu aproveitei o embalo que tava estampando É isso E aqui tá as camisetas normais De Joe Games Camiseta normal Modificada, né? Também, né? Personalizada Mas que não é de Sanshade, né? Aqui o The Killers também eu gosto bastante A Cleal Somals Então é isso aí, meus amigos Quando o quarto ficar pronto Eu vou fazer o vídeo E mostrar para vocês E o abraço Pera aí, ó Não esquece do like Ó o like aí, ó É o like É o like E o like É 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 o like